19, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Amém? Rapazes e senhores, meus amados, eu quero ler a Palavra de Deus. Sou o pastor Claudinei da Assembleia de Deus, a Esperança e Cristo Bonneário Pissarra, juntamente com o pastor Jaius, nosso companheiro da obra de Deus. Estamos aqui com nossos obreiros à casa para o batismo do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero ler a Palavra do Senhor como ministro do Evangelho, em Mateus, capítulo 8, versículo 18 ao 20. Amém? Enxergando Jesus, dizendo, é dado todo o poder no céu e na terra para mim. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinais a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco em todos os dias e tempos, até a consumação dos séculos. Amém? Amém, amados? Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pastor Jaius, dá a paz do Senhor com os irmãos. Senhor, é um momento de crescimento da igreja. Quando a igreja está batizando as pessoas, então, ela está dando frutos. Então, a igreja está fazendo hoje mais discípulos e o reino de Deus está sendo disponível. Tem um barquinho aqui, pessoal, como vocês podem ver. É um lugar de pesca, onde, imagino, Pedro, né, Pastor Jaius? É. Atrás, aqui é o rio, né, estamos aqui em navegantes, né, de vivem navegantes com penha. Um lugar de pesca, um lugar bonito e abençoado. Amém, amados? Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Fica na paz. A paz dos senhores, irmãos, aqui é o pastor Ari que está falando. Nós estamos aqui agora no batismo com o pastor Baudelé, né, na Assembleia de Deus e a Esperança em Cristo, né, com o pastor Jaius. Vamos batizar essas almas hoje aí e o Céu está em festa, amém? Nossa! Ai! Ai, meu Deus! A perna está boa. Segura na corda. Vamos lá, Céu. Ai! Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Vamos iniciar o evangelho, a gente vai aqui, velho. A gente vai batizar, amém? Pai, Senhor meus amados, Deus abençoe vocês. Pai. Vamos batizar o Cauã, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ah, que encerra? Ai, tem um bagunho estranho. Nossa, eu posso falar agora. Vou falar agora. Vou falar agora. Vou falar agora. Vou falar agora. Vai devagar. Já vai se trocando Ó Como ordena as escrituras Como ministro do evangelho Nós o batizamos José Indê Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eita glória Festa no céu Aleluia igreja Deus abençoe Mais uma vez Jesus venceu o inferno Glória a Deus, aleluia Bate a foto aí Glória a Deus, aleluia